Uma operação integrada Minuciosa De resultado positivo contra o tráfico de drogas Tudo começou com um intenso trabalho de investigação À frente está o núcleo de inteligência do 4º Batalhão da Polícia Militar A partir daí, com autorização da Justiça Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na região central de Cacual Também nos bairros Liberdade, Alfa Parque e Paineiras Em cinco locais de maneira simultânea Sendo que em vários desses locais nós encontramos drogas ilícitas do tipo maconha Balança de precisão, bastante dinheiro Indicando realmente a atividade criminosa desse grupo As investigações apontavam para um suposto empresário Segundo a polícia, ele mantinha uma empresa de fachada Na região central da cidade E comandava pequenos grupos de revenda Essa pessoa, esse empresário Ele distribuía para os pequenos revendeiros Depois do levantamento das informações Conseguimos monitorar todo o desenvolvimento desse grupo Foram atuados em conjunto com a polícia civil Por meio do delegado de polícia Que representou pela ordem judicial de busca e apreensão Em várias residências ligadas a essa pessoa Que cometia esses crimes aqui em Cacual Ao todo, quatro pessoas foram presas O empresário já tinha passagem pela polícia por homicídio A esposa dele também foi detida Ela também havia sido presa em outra ocasião Ao tentar entrar com drogas no mini presídio No bairro Alfa Parque Uma casa era usada para esconder parte da droga Mas a maior apreensão Ocorreu após fuga de um suspeito Em direção ao morro do Embratel Com a ajuda do canil A polícia tenta localizar parte da droga Que eles acreditam que Está escondida aqui no meio do mato O suspeito não foi encontrado Mas o apoio de cães farejadores Revelou o verdadeiro esconderijo da droga O local de difícil acesso Em meio à mata fechada O que você achou oério? O que você achou? O que você achou? No dia O que você achou? O que você achou? É assim, um valor bem grande, porque ela é uma droga refinada, ela é uma maconha de primeira qualidade. Então assim, extrapola aí muito os valores que nós realizamos numa apreensão normalmente. Acreditamos certamente aí que vai passar dos 30 mil reais o valor dessa droga adquirida. Logicamente que depois dela comercializada aqui na cidade de Cacoal, esse valor é aumentado. Ele como ele vende no atacado, então imaginamos que para ele vai ser um prejuízo de 30, 40 mil reais no mínimo. Para a gente ter uma ideia da dificuldade do trabalho da polícia, o pessoal começou a atender a socorrência, era mais ou menos 11 da manhã, agora já passam de 5 e meia, agora que o pessoal está indo embora. Tem gente até agora sem almoçar. No total, mais de 6,5 kg de entorpecentes foram apreendidos, além de balança de precisão, um revólver calibre .38 e munições. Grande parte da droga era skank, entorpecente refinado e mais caro, usado normalmente por pessoas de maior poder aquisitivo. Para a polícia, um combate sem fim. Música Música Legenda Adriana Zanotto